Caríssimas irmãs e irmãs, a todos um bom dia. Estamos começando com esta segunda-feira uma nova semana e muita gente hoje começa também as aulas. Então vamos renovar a nossa oração por todas as crianças e jovens e adultos que vão recomeçar a aula e especialmente por todos os educadores, professores, diretores, pedagogos, cozinheiras, setor de limpeza, secretaria, setor de vigilância, todo mundo que faz com que as escolas possam ter um bom trabalho. Claramente nós como diocese uma oração especial para a escola diocesana São Francisco que este ano completa 100 anos de atividade e também a escola Nossa Senhora da Conceição em Almerim, que também depende da diocese. Aqui é uma parceria com o governo do Estado, com a Seduc, em Almerim com a Secretaria Municipal de Educação. Então que Deus abençoe a todo mundo que vai começar a aula no dia de hoje para a benção de Deus e para a satisfação nossa. O fator de crescer é um fator importante. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. E o estudo nos ajuda mesmo a crescer em plenitude. Quando eu era criança era muito difícil o estudo. Todo mundo que tem mais de 50, 60 anos lembra quanto difícil, quantas raras eram as coisas. Porque bom, o Brasil está crescendo, está melhorando em muitos aspectos também neste. Então, ano após ano, se melhora, se vai para frente e se continua a crescer. E o evangelho de hoje nos dá o gancho com aquele dia quinta-feira passada, na quinta-feira Jesus que manda os discípulos dois a dois a pregar o evangelho. E o evangelho de hoje que nos mostra Jesus pregando. e que chega em todo canto e é reconhecido. É um momento bonito de ver como o evangelho se espalha. É bonito ver também quando nós ou outras igrejas também fazemos manifestações grandes, como vai ter agora o Cristobal, se Deus quiser, na próxima semana. Então, em que nos reunimos todos e todo mundo para agradecer a Deus, para louvar, para agradecer os grandes campeões da nossa fé, que são Nossa Senhora e os santos. Então, nós não adoramos santos, não adoramos Nossa Senhora, mas admiramos eles e nós temos a mesma mentalidade que Santo Gostinho dizia. Mas se fulano e se crano conseguiram ser santos, conseguiram agradecer e aceitar Jesus Jesus na sua vida e se deixar transformado por Cristo, eu também posso. Isto que é o exemplo do santo. Hoje, inclusive, temos uma santa, Santa Águeda ou Ágata, que é uma santa que morreu mártir jovem. Jovem. Então, vamos rezar pelos jovens. Temos tantos jovens de garra, tantos jovens que seguem a Cristo. Seguem a Cristo com a sua juventude, do jeito jovem. Eu não posso pedir que um jovem de 15 anos, de 18, 20 anos, tenha o mesmo jeito meu. Não, não dá. Eu tenho 63, graças a Deus. E espero que os jovens também cresçam e vão evoluindo, vão crescendo, vão amadurecendo. Mas, certamente, eles têm gostos e jeito diferente dos nossos. E ali, o importante é amá-los. Amá-los em primeiro lugar. Como Cristo ama a gente, Cristo nos amou, nós vamos amar também os outros. Tem tanta gente que faz pouco dos jovens, critica os jovens. Ah, porque os jovens da minha época. Os jovens, nós já fomos jovens e nós também éramos criticados por aqueles que tinham 50, 60, 90 anos. Então, não vamos esquecer. Cada geração tem as suas qualidades, tem os seus gostos, o seu jeito diferente. Seu jeito diferente de manifestar o respeito, o amor. Agora, temos que caprichar para que eles aprendam esses valores. A manifestação, depois, será diferente. Quando nós éramos crianças, não se usava quase as camisetas, que agora se usam, né? Na época, não. Camiseta era só por baixo de camisa desse estilo. Então, nós temos que entender que cada época tem as suas modos, também o seu jeito e a sua maneira também de manifestar a fé. Então, vamos rezar a partir do exemplo de Santa Ágata, Virgem e Márcia, que soube escolher Cristo e foi até o final, que nos ajude a amar os jovens e ajudar os jovens a aceitar Jesus em suas vidas. Grande abraço e muitas bênçãos. Até amanhã, se Deus quiser.